Bom, eu sou Juliana Bernardes, sou coordenadora e apito do Maracatu Baque de Rocha e estamos esse ano na programação do Canto da Primavera com muito axé e alegria, muito felizes. A gente preparou um espetáculo lindo que homenageia a nossa nação Porto Rico de Maracatu de Baque Virado, que há mais de 100 anos é marcada por luta e resistência lá em Recife, em Pernambuco, e a gente traz um pouco dessa fonte que a gente bebe aqui para Perinópolis, para todo mundo conhecer um pouco do Maracatu. Que venham muitos eventos como esse, Canto da Primavera, continue sempre agitando Perinópolis como todo ano faz e sempre prestigiando com muito axé aqui os artistas da cidade. Para nós é muito importante, nós que fazemos cultura em Perinópolis, nos sentimos lisonjeados e muito bem representados aqui esse ano no Canto da Primavera. Valeu! Música 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 O nosso mestre já está lá em Recife, deu um ok, a gente falou um pouco da história dela para ele E a gente também pesquisou, conversamos bastante, mais do que merecido Dona Benta está aqui, eternizada, representada aqui na nossa Calunga, de Oxum É o ouro, é o ouro do Maracajú Vaco de Mãe No garro dos meus tambores No garro dos meus tambores Um grito de guerra eu quero ouvir Oto rico, é de nação pagou Na batida dos meus atapar No garro dos meus tambores No garro dos meus tambores Um grito de guerra eu quero ouvir Oto rico, é de nação pagou Na batida dos meus atapar No garro dos meus tambores No garro dos meus tambores Um grito de guerra eu quero ouvir Oto rico, é de nação pagou Um grito de guerra eu quero ouvir 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 Assim se dança o meu café E aí no final eu vou te dar Segura o meu pé Em cima do meu café Aí no final eu vou te dar E aí no final eu vou te dar Peguei as fãs no jardim Me dava que o meu fãs no jardim E eu vou te dar O meu café Eu vou te dar E a noite eu vou te dar Tocando em lua, no terreiro, só pra ver no chão também Tocando em lua, no terreiro, só pra ver no chão também Vamos cantar minha gente Essa noite eu quero ver Dia de hoje a dia, passei no baqueiro, sem plano de medo Vamos cantar minha gente Essa noite eu quero ver Dia de hoje a dia, batendo o baqueiro, sem plano de medo Chega o meu povo, pode celerar, só pra ver no chão também Chega o meu povo, pode celerar, só pra ver no chão também Chega o meu povo, também já vejo ação por pessoa mesmo Chega o meu povo, pode celerar, só pra ver no chão também Em 1914, esta noite o primeiro Em 1914, esta noite o primeiro Tocando em luz pelo terreiro, solta bem o chão tremendo Tocando em luz pelo terreiro, solta bem o chão tremendo Vamos cantar minha gente Essa hora que eu quero ver Dias do anjo, batendo baqueiro, batendo Essa hora que eu quero ver Dias do anjo, batendo baqueiro, batendo Música 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 E pega o meu fogo, o fogo da fléia, no fogo do dia, foi te defender. E o nobis, é doze, que a doze, e o nobis, a noite prender. E o nobis, é doze, que a doze. E o nobis, o nobis. A luz pelo terreno, só pra ver o sol também. A luz pelo terreno, só pra ver o sol também. Vamos cantar minha gente Essa noite eu quero ver Dias do orçamento Batendo baqueta, quebrando neném Vamos cantar minha gente Essa noite eu quero ver Dias do orçamento Batendo baqueta, quebrando neném Chega o amor, tudo isso vai ver Chega o meu coro Vamos dar é Vamos judiciar Vamos trze Vamoscalina Vamos 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 Música 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 Música